O seu jeito de garotinha não é páreo para o meu robô-homem. Eu o controlo puramente com a minha vontade báscula. Eu vejo muita dor no seu futuro. Vai custar cinco pratas. Se não, me chama de princesa! Não! Você atira como uma garotinha! Ninguém me chama de princesa! Você! Eu vou te mostrar a princesa! Eu vejo mais dor no seu futuro. O quê? Não, não! Ah, não, não, não! Cinco pratas, por favor. Docinho? Docinho! Nossa! O que aconteceu? Você fez isso! É a terceira vez nesse mês que você fez uma coisa desse tipo. A sua raiva incontrolável está começando a virar um problema sério. Ah, qual é? Eu não machuquei ninguém! Não é, lindinha? Ah, cara, eu fiz isso. Talvez eu tenha um problema. Está tudo bem, docinho. Eu acho que eu tenho uma ideia. Guru Chalaxy Bem-vindas ao Dojo de Relaxatividade do Relaxador. Nessa aula, eu ensinarei como encontrar a peça que falta para a paz interior que você anda procurando. Hum, vai rolar questionário? Não. Oh, pode ter um questionário? Hum, essa não é a verdadeira... Senhor Guru, no questionário eu posso usar o meu lápis de coelho da sorte? Não. Oh! Olha, não vai ter questionário nenhum, então não tem necessidade de lápis. Tudo bem, lindinha, eu trouxe canetas. É? Por que trouxe canetas? Caso tivesse um questionário, sempre tenho canetas. Então, você sai por aí procurando questionários? Eu não entendi a pergunta. Agora entendem, porque eu estou sempre irritada. Existem dois lados de cada um de nós, fogo e água. O fogo tem a ver com a força, e a água é a força sem esforço. Para estar em paz, você tem que encontrar o equilíbrio entre o fogo e a água. Bela apresentação. Agora, me mostrem o fluxo de vocês. Fluxo. 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 Acho que sei qual é o seu problema. Você tem um dom enorme, mas a sua raiva está te bloqueando. Ah, é? E o que você sabe sobre raiva? Eu sei muito. Eu era o maior vendedor de trailers do mundo. Mas eu tinha um inimigo mortal. O boneco biruta. A venda de trailer era a minha vida, e o boneco biruta fez a cota da minha carreira. Quando eu percebi, eu tinha agredido todos os bonecos birutas em 80 quilômetros. Nossa. Aposto que se sentiu ótimo depois disso, né? Não, docinho. A minha raiva fez um buraco dentro de mim, igual a você. Quero que você fique com isso. Ah, joias não são bem a minha praia. Toda vez que você sentir a sua raiva queimando dentro de você, eu quero que se concentre nesse pêndulo. Agora, me mostre o seu fluxo. Me mostre o seu fluxo, cara. Muito bem. Está no caminho para a paz interior. Valeu! Quer dizer, namastê.